E aí galera, beleza? Vamos mostrando aqui o trem dando seu rolezinho pela manhã cedo Linha ferroviária em Santa Luz, Bahia Linha ferroviária E aí galera, deixa o like, se inscreve no canal Aqui foi mais um vídeo Estamos mostrando aqui o trem passando aqui É isso aí galera Santa Luz, Bahia Tamo junto, é nóis É isso aí